É, e agora que está liberado simplesmente para o Carracão, certo? Então, aí, o que você acha da Lei 9.800 que está expulsando o povo do bairro aqui? Está acabando com a cultura do bairro. O que você acha disso, meu amigo? Ah, não sei, cara. Eu não sou da equipe, acho que o tempo que estou falando do que lá, mas... Está errado, né? Tem caso aí. Você acha que o povo precisa de moradia? As indústrias têm que ter indústria e moradia, é isso? Ah, com certeza, né? Queria dividir, né? O bairro é um lugar só para as indústrias e eu continuo o bairro, né? Eu acho que é o certo. Positivo, senão você também não vai ter nem cliente aqui no posto para você atender. Mas você vai até perder o seu emprego também, não é verdade? Então, nós queremos aqui os direitos iguais, certo? Porque queremos as indústrias que já estão aqui, que chegou depois do povo que está aqui no Boqueirão. E queremos também que tenha moradia para o povo. Então, os direitos iguais não são contra ninguém aqui, não, certo? Então, aqui quem está falando sempre é o Carlos do Boqueirão, em defesa do povo do Boqueirão, em defesa do povo da Vila Aure e Carmo e em defesa do povo de Curitiba, minha gente. Porque esse tipo de sacanada não podemos permitir, não. Eu quero dizer aqui, meu, muito obrigado. Vamos encerrar essa reportagem aqui agora, porque nós vamos continuar com esse documentário em seguida que eu vou ter que pagar o meu cartão aqui, meu amigo. Sempre tem que estar falando aqui. Carlos do Boqueirão em defesa da comunidade, da Vila Aure, do Carmo e o povo da Curitiba, minha gente. Eu quero dizer aqui, meu, muito obrigado.